Coromandel participará da Copa Amapar de Mountain Bike, realizada no dia 31 de outubro deste ano. Para a gente falar para vocês um pouco melhor sobre a realização dessa Copa, a gente fala inicialmente com Paulo Vitor de Oliveira, diretor de turismo da cidade de Coromandel, e também com Guilherme Ramos, professor de educação física. Paulo Vitor, inicialmente, fala para a gente um pouco melhor sobre a realização dessa prova, que será também feita aqui na cidade de Coromandel. Então, Clarice, é um prazer novamente falar com vocês, e nós temos mais essa novidade para toda a população de Coromandel e para a nossa região. Coromandel hoje é uma cidade integrante do consórcio intermunicipal, que é a Amapar, CISPAR, e a Amapar desenvolveu esse primeiro campeonato, que se chama Alto Paranabike, e Coromandel foi uma dentre 14 cidades, uma das cidades escolhidas para sediar uma das etapas desse torneio do ano de 2021. Então, nós fomos aí agraciados, e como a gestão tem aí um empenho muito grande em focar e investir tanto no desenvolvimento turístico como nas práticas esportivas na cidade, nós nos sentimos muito felizes em fazer parte desse torneio este ano. Quando a gente fala sobre a realização também, Coromandel será a segunda cidade-sede da participação dessa Copa? Exatamente, para esse ano sim. A primeira etapa será realizada em Carmo do Paranaíba, no domingo anterior, dia 24, e Coromandel sediará a segunda etapa no dia 31 de outubro. Quando a gente fala também sobre a realização dessa Copa, Guilherme, explica para a gente, como é que serão esses preparativos aqui para a cidade de Coromandel, como que as pessoas interessadas podem participar e podem se inscrever também? Boa tarde, Clarice, boa tarde aos ouvintes das Gerais. Essa prova vai ocorrer em seis categorias diferentes, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Então, nós temos aí categoria para todas as pessoas poderem participar. É um evento regional, aberto a todas as pessoas da região que queiram participar. e vamos ter dois percursos. Vamos ter um percurso de competição que será 68 quilômetros, que haverá premiações em dinheiro para o primeiro ao quinto colocado geral, tanto do sexo masculino quanto do feminino, e premiação do primeiro ao quinto com troféus para todas as categorias, dentro das seis categorias. E vamos ter também um percurso de passeio que vai ser de 35 quilômetros. Nesse percurso, ele não será de competição, ele será um percurso para lazer, para os familiares, para toda a população da região que queira participar, e todos que participarem também estarão recebendo uma medalha de participação no nosso evento. Quando a gente fala da realização desse evento aqui na cidade de Coromandel, qual será o local de largada, o local de chegada também? Como que serão esses preparativos aqui para a população de Coromandel? Isso, nós vamos aproveitar esse dia para vender a nossa cidade, o nosso turismo, as nossas quitandas, o pessoal conhecer mais a nossa cidade, então tudo vai ser, tanto a largada quanto a chegada, tudo em volta da Praça Abel Ferreira, que já é um marco da nossa cidade. E quando a gente fala também sobre a realização, você diz que homens e mulheres também poderão participar. Tem algum pré-requisito, alguma faixa etária, alguma exigência especial para essa participação? Não, não. Liberado para todas as idades, por isso que nós temos até as categorias. Tem a categoria júnior, que vai para pessoas abaixo de 17 anos, aí depois já tem a categoria para pessoas acima de 17 a 25, então temos categorias máster, temos diversas categorias. Quando você fala também sobre a realização deste evento, tem algum link, algum formulário para a realização dessa inscrição que é necessário para os participantes? Tem sim, o link já está nas redes sociais da Prefeitura, num vídeo institucional. Paulo Vítor, voltando a gente a falar desse assunto também, esse campeonato também incentiva o turismo aqui na cidade de Coromandel, a partir do momento que mostra as belezas. O que vocês também estão preparando para esse evento aqui, para a população de Coromandel e também de toda a região? Então, Clarice, o intuito nosso é sempre mostrar o que Coromandel tem a oferecer às pessoas que vêm nos visitar, ao turista. Então, além do evento principal, que será a prova de motonbike, nós vamos aproveitar o espaço que nós temos agora, que a gestão fez uma reestruturação da Praça Abreu Ferreira, a diretoria de esporte vem trabalhar lá na estrutura das práticas esportivas também, bem, então, nós vamos fazer um dia repleto de eventos. Então, após o momento da largada da prova, tanto da prova que vai ser premiada, que é a premiação em dinheiro, como o circuito reduzido, nós teremos lá na Praça Abel Ferreira, uma exposição de riquezas da nossa terra, com produtos alimentícios, artesanatos, o pessoal da Associação dos Ciclistas aqui de Coromandel, que é a ACC, eles estarão fazendo também, promovendo um bazar de peças, acessórios, para quem gosta de trabalhar com bike, de pedalar. E teremos mais algumas exposições destinadas a essa área. E, juntamente com a Secretaria de Inclusão Social e a Diretoria de Esportes, teremos também recreação para as crianças durante todo o dia. Então, assim, nós estamos preparando realmente um evento para que a gente possa alcançar tanto a questão da prática esportiva, mas também do lazer, do envolvimento, da inclusão, para que a gente possa levar todas as famílias para a Praça Abel Ferreira no dia 31 de outubro. Obrigado. 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 Obrigado.